Boa noite. A Iole de Freitas é artista plástica e é atual diretora do INAP, que é o Instituto Nacional de Artes Plásticas. E o Sérgio Romaiolo é um dos artistas dessa mostra que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos primeiro voltar aqui para a Iole, porque a Funarte está atualmente sofrendo, passando por uma crise com as demissões que o governo está aí para fazer. Iole, como é que isso está se procedendo aqui na Funarte? Bem, essa questão das demissões, dentro desses critérios que foram divulgados, que seriam executadas, dentro deste conceito de que os funcionários que foram admitidos nos últimos cinco anos seriam, então, sumariamente demitidos, é uma atitude que nos causa um profundo espanto. Primeiro, porque nos parece um critério extremamente mal pensado, na medida em que a decisão de demitirem pessoas por uma questão de data, de contratação, é um critério que fica muito vago em relação à qualidade desses profissionais, e, principalmente, em questão do objetivo principal dessas demissões, que seria a moralização da questão do emprego dentro do funcionalismo público, absolutamente não resolve, porque essa decisão absolutamente não eliminaria o fato de que os funcionários fantasmas, de que aqueles que têm dois empregos, de aqueles que foram contratados por familiares, permanecessem nos seus empregos, só porque haviam sido contratados no período anterior ao desses cinco anos. Agora, nos preocupa bastante, porque o fato destes funcionários serem demitidos causaria a interrupção dos projetos que a Fundação desenvolve, não só do Instituto Nacional de Artes Plásticas, mas também dos outros quatro institutos da Casa. E quais os projetos que essas demissões atrapalhariam hoje? Bem, eles inviabilizariam, inclusive, esta exposição que está ocorrendo. Quer dizer, toda a equipe que cuida de toda a parte das exposições, que cuida da parte de conceituação da programação, que cuida da infraestrutura das exposições, esta equipe que é formada por pessoas jovens e muito competentes, seria, então, distanciada. E, além disso, o Salão Nacional não seria realizado, o projeto da Macunaíma, que a atende, que realiza em torno de 20 exposições individuais, além de uma coletiva, o ciclo de esculturas, que durante esses últimos anos conseguiu abrir um espaço importante dentro da reflexão sobre a escultura contemporânea no Rio de Janeiro, todos estes projetos seriam eliminados. Muito obrigada. Agora eu vou falar aqui um pouquinho com o Sérgio, que ele vai nos falar sobre esta exposição que está acontecendo aqui. Bom, a exposição chama Arte Híbrida, é uma exposição, é uma coletiva, né, e a ideia da exposição é propor uma reflexão sobre a arte brasileira, a identidade da arte brasileira, e, inclusive, sexta-feira agora vai ter um debate, então a gente quer pensar muito a arte brasileira, a questão da história da arte brasileira, a gente acha que a arte brasileira é muito vista com uma ótica europeia ou americana, né, então a gente quer achar uma ótica nossa aqui brasileira, que é essa ótica que a gente está propondo da arte híbrida. Quais os artistas que participam dessa amostra, Sérgio? Bom, além de mim, tem a Leda Catunda, a Ana Maria Tavares, a Mônica Nador, são quatro artistas. E com quantos trabalhos cada artista? São em torno de cinco a sete trabalhos, eu e a Ana Tavares fazemos esculturas, e a Mônica Nador e a Leda Catunda fazem pintura, né? Bom, e essa exposição vai até que dia? E dá o endereço aqui dessa galeria para as pessoas que estiverem interessadas poder vir assistir. A exposição vai até o dia 7 de abril, e o endereço aqui é Rua Araújo, Porto Alegre, número 80. Tá bom, muito obrigada, Sérgio. Olha, essa exposição vale a pena conferir, hein? Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.